Muito boa noite senhoras e senhores, estamos exatamente aqui na rua Luís Guimarães, Alvaro Vento, Fortaleza, Serra, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta, Terra, Vialac, Sistema Solar, Universo, para mostrar para vocês mais alguns cãezinhos lindinhos, olha como é lindo, pelo amor de Deus, eu vou pedir que a dona diga o nome dessa raça e o nome desse cãozinho aqui, por favor senhora. Chitz, aqui a Nina, a Nina, como é linda a Nina, e aqui a Cacau, Ah, também a fêmea Cacau? É a Cacau, que coisa mais linda meu pai, que maravilha, nós mostramos vários cães essa semana, estamos observando aí as visualizações, né, para saber qual deles os seguidores mais amam, né, esses aqui são fofos demais, são duas cadarinhas, não é isso? É, e ali vem o Nick, ali o Nick, agora vamos até, aqui o Nick, o Nick, rapaz, o Nick, segura ele aí, o Nick, não leve a mal não, mas esse cãozinho é lindo demais, pelo amor de Deus, olha só aqui, o porte dele, olha os cabelinhos vão até o chão, rapaz, que coisa mais linda, eu vou... Aqui é pai e filho, você, hein? Ah, aqui é filho dele? É, filha. É, filha, filha ali, olha, sempre esqueço, São duas cadarinhas, essa e a outra ali, olha realmente como parece, né, Cacau? Mas deixa eu dar mais uma filmada nele aqui. Bom, qual é o nome dele mesmo, desse cãozinho? É o Nick. E qual é a raça do Nick? Chitos. Ah, porque eu não consigo expressar, só pronunciar bem essa palavra, mas é lindo demais, meu Deus, pelo amor de Deus. Bom, hoje são exatamente 8 de julho de 2021, e nós estamos na Rua Luiz Guimarães, Alvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, planeta Terra, via lá com o sistema salário Universo, mostrando para vocês os cães mais lindos, é, os cães mais lindos que passeiam aqui pela Rua Luiz Guimarães, no Alvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, no mais, por Deus, olha o Jesus, por mais um vídeo bacana, e por mais um vídeo sensacional, sensacional. Tchau, tchau pessoal, valeu Jesus!